na periferia, ele postou isso nas redes sociais dele, eu telefonei pra ele e perguntei havia que apostasse que o senhor sairia da política e aí ele disse, não, não saí, aí eu disse, ah, então vai reforçar a chapa do PSD de dado, afinal, ele quase foi eleito pelo PSD, é ligado aos deputados Georgiano e Júlio César, e ele me surpreendeu, ele disse, não, 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 a gente está conversando já recebi convites de outros, dois partidos, de outras duas siglas está nada certo que serei candidato pelo PSD e o que eu apurei é que não aí a movimentação dele, que ele postou nas redes sociais, distribuindo cestas básicas evento dia das mães, duas surpresas, uma, ele voltar logo, né, havia a expectativa de que talvez ele mergulhasse ou voltasse depois, e dois, ele sair do grupo do deputado estadual Georgiano Nunes e procurar outro caminho que ele não quis antecipar para mim, qual será? Georgiano Neto. A JL, você é forte. E ele esqueceu a JL, não é isso? Esqueceu, a JL vai ficar até o final da verdade. E o Alisson também esqueceu, o Alisson também esqueceu. O Alisson perco, né? Tirou também. Todo mundo repensou. Fato novo. Agora, o engraçado, eu só... É, João, existe fato novo. O engraçado é que ele voltou rápido e voltou já dizendo que é candidato, né? Exato. O que é um fator que surpreende, porque desistiu do TRE, mas deve ter os seus motivos. Agora, o que chama mais atenção aí é de como as pessoas estão ignorando os bastidores dessa confusão, né? De como as pessoas estão... Eu acho que nessa confusão o Dragalena é o mais inocente. Se você pegar bem aí para ver os culpados, tem gente aí que está complicada mais que o Dragalena, mas é muito. Muito! Olha só, com o AssineGan, você pode ser o próximo sortudo, que vai levar para casa R$ 10 mil no cartão.